Vaca Amaro, temos uma nova posição para a senhora. Ai, que alegria! A vaca me dá o leite, a manteiga e a glacia de leite. A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão. Pela manhã eu bebo leite com chocolate. Também gosto demais de manteiga no meu pão. A vaca me dá o leite, a manteiga e a glacia de leite. A vaca me dá o iogurte, o queijo e o requeijão. Pela tarde eu gosto de iogurte com biscoitos. Também gosto demais de doce de leite. Hum, que gostoso! Amo você minha taquinha A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca e os sonhos Muito bons amigos E fico agradecida E digo a ela, muuuu A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o leite A manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão A vaca me dá o leite Manteiga e doce de leite A vaca me dá o iogurte O queijo e o requeijão Na fazenda Os animais cantam e dançam É pura diversão A vaca loura A vaca loura O pavão e sua esposa O papagaio Pepe A galinha Bataraça Na fazenda Os animais Cantam e dançam É pura diversão Bartolinho e a porca Dona pança O galo e a pata E o cavalo O pretão Embaixo do sol Alvoroço Te animais Pela manhã E pela tarde Com alegria Diversão Na fazenda Dozenão Cantam e dançam Essa canção Mu, mu, mu Quiquiriqui Oi, oi Qua, qua, qua Prr, prr Oi, pepe E o Lú, lú Mu Embaixo do sol Alvoroço Te animais Pela manhã E pela tarde Com alegria Diversão Na fazenda Dozenão Cantam e dançam Essa canção Mu, mu Quiquiriqui Oi, oi Qua, qua, qua Prr, prr Oi, pepe E o Lú Lú Mu Com alegria Diversão Na fazenda Dozenão Cantam e dançam Essa canção Com alegria Diversão Todos juntos Todo sol Alvoroço Na fazenda Dozenão Meu amigo Tem um galinheiro com muitas galinhas E um galo cantor Que pelas manhãs cantava Cocorocorococó Cocorococó Um dia esse galo malandro Fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria Cocorocorococó Cocorococó Cocorocorococó Cocorococó O galo fez sucesso na televisão Cocorocorococó Cocorococó No resto das galinhas Bartolinho nem pensou Meu amigo tem um galinheiro Com muitas galinhas E um galo cantor Que pelas manhãs cantava Cocorocorococó Cocorococó Cocorococó Um dia esse galo malandro Fez muito sucesso na televisão Cantando com muita alegria Cocorocorococó Cocorococó Cocorocorococó Cocorococó O carro fez sucesso na televisão Cocorocorocorococó Cocorocorococó Cocorocorocorocorocó No resto das galinhas Bartolinho nem pensou E um dia o galo malandro Cantando bem alto Sem voz ficou E agora ele está de volta Não vai é mais Cocorococó Não é mais Cocorocorocó Da televisão Cocorocorocorocó Cocorocorocorocó Cocorocorococó O galo está bem triste Ele perdeu a sua voz Cocorocorocor sucho Cocorocorocó Cocorocorocorocorocó Com todas as galinhas Bartolinho ficou Cocorocorococó Cocorocorococó O galo está bem triste Ele perdeu a sua voz Cocorocorococó Cocorocorococó Com todas as galinhas Bartolinho ficou Cocorocorococó Cocorocococó Com todas as galinhas Bartolinho ficou Sem pressa Comei o peso Comei o peso Comprei uma louca E essa louca Me deu um loucinho Já tenho um louco, até um loucinho E tudo isso Comei o peso Comprei uma burra E essa burra Me deu um burrinho Já tenho um louca, tenho um loucinho Tenho burra e um burrinho E tudo isso Comei o peso Comprei uma porca E essa porca Me deu um burrinho Já tenho um louca, tenho um loucinho Uma burra e um burrinho Uma porca e um burrinho E tudo isso Comei o peso E tudo isso Comei o peso Comprei uma égua E essa égua Me deu um burrinho Já tenho um louca, tenho um loucinho Tenho burra, tenho um burrinho Uma porca e um burrinho Uma porca e um porquinho Tenho égua e um potrinho E tudo isso Comei o peso E tudo isso Comei o peso Ai, 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 ai Meio peso Comei o peso Comprei uma vaca E essa vaca Me deu um bezerro Já tenho um louca, tenho um loucinho Tenho burra e um burrinho Uma porca e um porquinho Tenho égua e um potrinho Tenho vaca e um bezerro E tudo isso Comei o peso E tudo isso Comei o peso Comprei uma gata E essa gata Me deu um gatinho Já tenho um loucinho Tenho um burra e um burrinho Uma porca e um porquinho Tenho égua e um potrinho Tenho vaca e um bezerro Tenho gata e um gatinho E tudo isso Comei o peso E tudo isso Comei o peso Comei o peso Comprei uma cabra E essa cabra Me deu um cabrito Já tenho um louca, tenho um loucinho Tenho burra e um burrinho Uma porca e um porquinho Tenho égua e um potrinho Tenho vaca e um bezerro Tenho gata e um gatinho Tenho cabra e um cabrito E tudo isso Comei o peso E tudo isso Comei o peso E tudo isso Comei o peso Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Não, Bartolinho Essa é uma foca Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Não, Bartolinho Esse é um fato Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Essa é uma ovelha Bartolinho Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Esse é um lobo Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Não, Bartolinho Esse é um gato Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho Esse é um cachorro Bartolinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho Muito bem O meu carro tem bocinha Parece divertida Muito gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu De cincha a rádio Meu carrinho Que não para Muito menos Pozinhando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira E é brincadeira Andar assim Pela cidade Eu vou feliz O meu carro tem bocinha Parece divertida Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Quando chego na esquina Furei o meu pneu Descente a roda Descente a roda Descente a roda Meu carrinho Que não para Muito menos Pozinhando Vou de passeio 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 Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade Eu vou feliz Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficavam apaixonadas As galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo Bem fogoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficavam apaixonadas As galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo Bem fogoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Está rique, rique, rique Que te cuida Cuidado com o galo Peligroso E aí Anda a coruncha E virão o corjão Assistem o jogo Tipim e pão e patapim Patapom e patapim E patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão A bolinha saltitante Chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas Com intelectual desprovação Miranda a coruncha Miranda a coruncha E virão o corjão Assistem o jogo Tipim e pão e patapim Patapom e patapim Patapom e patapim Patapom Mirão e Miranda Miranda e Mirão Críticos com ideias fixas Críticos com ideias fixas Críticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rios sempre a bolinha Mostrando o futuro que eles são Miranda a coruncha Mirão o corjão Assistem o jogo Tipim e pão e patapim Patapom e patapim Patapô, Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre dizem que não, que não, que não Sem perceber que o jogo já faz ano e meio que acabou Miranda, Coruja, Mirão, Corujão Assistem o jogo de pingue-pongue Patapim, Patapom e Patapim, Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão E Patapim, Patapom e Patapim, Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Está no galinheiro? Não está Está no limoeiro? Não está Está botando ovos? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Está no meu balcão? Não está Está no caminhão? Não está Tô andando cozinão Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha bataraça? A bataraça, a bataraça Cadê minha galinha bataraça? A bataraça não está Está com o cerro? Não está Comendo no celeiro? Não está Está no chiqueiro? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha bataraça? Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Aqui vai Olá, olá Um pica pa um louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica pa um louco e uma passarinha Com risco da gaita começa a gritar Um pica pa um louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica pa um louco e uma passarinha Com risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha todos vamos dançar E o pica pa um louco e uma passarinha todos vamos dançar E o pica pa um louco e uma passarinha começa a gritar Um pica pa um louco e uma passarinha com uma gaita linda começam a dançar Um pica pa um louco e uma passarinha com risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha todos vamos dançar E o pica pa um louco e uma passarinha começa a gritar A gaita passarinha todos vamos dançar E o pica pa um louco e uma passarinha começa a gritar Baila com vachas E o pica pa um louco e uma passarinha E o pica pa pa um louco e um louco e um louco e uma passarinha e um louco O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu cocoricó O sol não saiu porque não ouviu O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu cocoricó O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta Pintando pintas pintor Que viva os noivos Que viva! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro boninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru, caço contigo! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro boninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru, caço contigo! O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos se desejar Felicidade vamos se desejar Ei peru, vem pro boninho Venha a linha comigo Vem e seja meu marido Eu sou peru, caço contigo! Eu sou peru, caço contigo! O peru, caço contigo em meer O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar Ei peru vem pro muninho Venha alinhar comigo Vem e seja meu marido Eu sou o peruca, sou contigo! Vem e seja meu marido Pra cantar a alegria de viver Seu biquinho quer abrir As asinhas safadir E o rabicho remexer Joelhinho vai dobrar Tão sardinho só pra ver Vamos voar! É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu irmão Passarinho quer dançar O rabicho pra lançar Porque acaba de nascer Tchum 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 No sininho dançará Passarinho passará Alegria de viver Tchum 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 Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho remexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar Tão sardinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Tchum 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 O passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tchum 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 Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho vai mexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar Tão sardinho só pra ver Vamos voar! Tchum 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 Todos os passarinhos celebrando Vamos dançar! Tchum 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 E agora mais uma vez! Passarinho quer dançar O rabicho balançar Porque acaba de nascer Tchum 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 O passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tchum 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 Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho vai mexer Tchum 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 O joelhinho vai dobrar Tão sardinho só pra ver Vamos voar! É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar O céu e o mar É dia de festa Dança sem parar Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e depenada A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela A galinha magricela A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha magricela Vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota três e bota cem e bota mil A galinha magricela Bota ovo e bota a banca de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela e depenada A vizinha magricela e depenada A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de focar A galinha magricela E bota um e bota dois e bota três A galinha magricela E bota três e bota cem e bota mil A galinha magricela Bota ovo e bota a banca de mais bela do Brasil BIPO BIPO Adipa, cadê você? Vem cá! BIPO, comporte-se Mas fica quieto, BIPO! Ai, mas que coisa. Eu tenho um sapo chamado Pipo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rapinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tonto vai ficar se não parar de girar Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tonto vai ficar se não parar de girar Pipo, mas Pipo vem cá Ah, esse sapo Vem cá Ai que sapeca, olha só Já foi pra baixo da cama E quando chove E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir E ele é verde e não tem rapinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo vem cá Eu digo Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar E ele pula, pula Tudo vai ficar se não parar de girar Pipo vem cá E ele pula, pula Vamos brincar E ele pula, pula Precisa parar Precisa parar E ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Seis patinhos eu conheci Cortos, magros e claros vi Tinha um muito especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do caminhão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do caminhão A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gordinho, a farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o trator Quando não liga Ele é tão forte Como é que pode? Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gordinho, a farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele ficar velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola Leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem um gordinho, a farriquinha Como a dona farinha Mais de todos tá fazendo ele o melhor O papagaio Pepe é intrometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Sova sua cabeça Tem penacho grande Deixa penteando, andando, vai E lhe dera de presente Aquele grande pente Pra se poder pentear Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquila Muitas vezes no seu carro sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho e é distraído Pela rua se perdeu Mas falando num cantinho com mais passarinhos Uma vizinha, um ajô Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Vamos papar Uma história eu vou contar Que faz um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou E sua porquinha chorou o bezerro Voou o pato, o cão latiu Mugiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou Ouvia, porquinha, o bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo que barulho arrumou E a história se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenon Na fazenda sem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explode o bumbum Gritou a porquinha Chorou o bezerro Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desmaiou Ouvia, porquinha, o bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo que barulho arrumou Ouvia, porquinha, o bezerro O galo, porquinha, o bezerro O pato, o cachorro A vaca, o cavalo O galo que barulho arrumou Sou o ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com o beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou o ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com o beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para a água Eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Fico bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, 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 pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar Martim achou um ratinho Embaixo de um botão, tantão Que achou Martim, tintim, tintim Ave é um ratu, tutu Mais que caçulululu Mais que caçulululu Era aquele ratutu Que achou Martim, tintim, tintim Embaixo de um botão, tantão Mas que ratinho Mais pequenininho Mas que brincalhão, lhão, lhão Era o Martim, tintim, tintim Escondeu o ratutu Dentro de uma meia-iá Dentro de uma meia-iá Escondeu o ratutu Que achou Martim, tintim Embaixo de um botão, tantão Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Oim, 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 oim Porquinha, porquinha Foi passear Chega o patinho E começa a cantar Qua, 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 qua Qua, 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 qua Qua, qua, qua Porquinha, porquinha Foi passear Chega a vaquinha E começa a cantar Num, mu, 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 mu Pó, qua, 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 qua Porquinha, porquinha Foi passear Chega uma ovelha E começa a cantar Mê, 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 mê Porquinha, porquinha, foi passear Chega o seu galo e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o papagaio e começa a cantar Porquinha, porquinha, chegou de passear Cansada e deitada e apagou O cachorro caminha, a ovelha de olho O pato conversa, logo vai nadar O sapo pergunta, a vaca responde O papagaio imita e o cavalo se vai Fazendo é assim, os seus passarinhos Coelhos pulando daqui pra lá O papo e a família andam entre galinhas E o galo cantando em cada amanhecer O cachorro caminha, a ovelha de olho O pato conversa e vai nadar O sapo pergunta, a vaca responde O papagaio imita e o cavalo se vai Fazendo é assim, os seus passarinhos Coelhos pulando daqui pra lá O papo e a família andam entre galinhas E o galo cantando em cada amanhecer Em cada amanhecer Em cada amanhecer Era uma vez, fez, fez Um burrinho bem contente Que, 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 passeava pelo campo Sem, sem, sem A permissão de sua mãe Longe ele foi, 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 foi Sem preocupação Mas, 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 mas Ele percebeu então Que não, não Sabia como voltar Se ele se assustou, voltou Porque estava tão sozinho E o sol cresceu, pois, cruzinho, e o som Desfimbeu Um barulhinho ficou atrás de uma árvore escondido Sem, sem, sem saber que era sua mãe Mãe, ela ouviu E não sorriu E pra sua casa Feliz voltou Feliz voltou Feliz voltou Lá no campo Há uma fazenda Com animais Especiais O cachorro E a galinha A vaca, mu, o pato, coa e o sapo A vaca, mu, o pato, coa e o sapo A vaca, mu, o pato, coa e o sapo Os animais cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos O peru cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos O peru canta e o pato, o cavalo e o cachorrinho Os animais cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos O papagaio e a porquinha, o sapinho e o burinho Os animais cantam cada um com seu estilo Alguns são muito grandes e fortes e outros pequenininhos E assim cantam os animais na fazenda do Zenon De manhã e pela tarde e de noite todos cantam O galho da fazenda já não quer madrugar E disse para a vaca, você vai cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Mu, 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 mu Oh, eu não quero madrugar No outro dia a vaca já não quis madrugar E disse para o pato a sua vez de cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Pê, 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 pê Eu não quero madrugar mais No outro dia o pato já não quis madrugar E disse pra galinha sua vez de cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Eu não quero madrugar mais Ao outro dia o galo que já pôde descansar Disse aos seus amigos, vamos todos cantar Muito cedo de manhã, antes que saia o sol Todo mundo acordava ouvindo essa canção Música Música MUMUM KITIKI COCORO COCO COA QUA BEPÉ COCORO COCO MUMUM KITIKI COCORO COCO COA QUA BEPÉ COCORO COCO Eu ouvi uma vez Uma conversa assim do ar Entre um pato e uma ovelha Algo assim eu escutei Eu escutei Qua, 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 qua Me, 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 me Qua, 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 qua Me, 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 me Qua, 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 qua Me, 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 me Qua, 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 qua Me, 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 me A galinha vergonhosa Cacarijão dela chegou E um milhinho imprometido Também deu sua opinião Co, 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 co Cri, 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 cri Co, 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 co Cri, 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 cri Co, 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 co Cri, 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 cri Co, 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 co Cri, 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 cri Quando estavam todos juntos Que bagunça se ouviu Cri, 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 Cri-cri-cri-pop-poo